A gente fala agora do prejuízo que uma médica veterinária teve após ser vítima de um furto. Ela estacionou o carro. Ao sair, se deparou com a pior das imagens. Vidro quebrado, veículo arrombado. Isso foi na madrugada, no bairro Mucuripe. O desespero foi maior quando ela lembrou o que ela havia deixado dentro do carro, com seus equipamentos de trabalho. Um prejuízo avaliado em 20 mil reais. Câmeras de segurança podem ajudar a polícia na localização do suspeito. A imagem compartilhada com a nossa equipe de produção mostra o momento que o homem está com várias bolsas na mão, sobe na bicicleta e simplesmente vai embora. Observem que a imagem mostra que ele está na parte de trás do carro, já com os objetos na mão, subindo na bicicleta e vai embora. Segundo a denúncia que chegou à nossa equipe de reportagem, esse homem teria arrombado esse veículo que aparece na imagem pela parte de trás, pelo vidro traseiro. E desse carro teria retirado vários objetos de uma médica veterinária, equipamentos, inclusive caros, que ela usa no dia a dia de trabalho. Esse fato aconteceu aqui na rua Senador Machado. Nós estamos no bairro Mucuripe, esse trecho área nobre da capital, a um quarteirão da avenida Beira Mar. O carro da jovem estava estacionado exatamente nesse ponto porque a garagem do prédio dela está em reforma e alguns carros, uma hora ou outra, acabam ficando estacionados na rua. Segundo relatos dela, esse homem se aproveitou da oportunidade do pouco movimento durante a madrugada e levou os equipamentos. Na madrugada do dia 12, por volta de um horas da manhã, segundo o porteiro, um cara de bicicleta passou pelo meu carro, quebrou o vidro do porta-mala e levou uma mala que tinha no porta-mala junto com uma sacola com a Crocs, meu estetoscópio, porque eu sou anestesista veterinária, e a gente, como veterinária, acaba tendo que comprar bastante equipamento para dar suporte às clínicas. Todos esses equipamentos que ela acabou citando aí no áudio têm um valor estimado em 20 mil reais e são de uso exclusivo para o trabalho dela. São equipamentos caros e que dificilmente você vê a venda no mercado paralelo. São equipamentos tipo esse que foram levados dessa médica veterinária, de dentro do carro dela. Então, assim, a gente pede para você que está nos assistindo, conhece essa pessoa que teria arrombado o carro, liga para a polícia. Essa médica está com um trabalho extremamente prejudicado pela falta dos equipamentos que foram levados por esse homem ainda durante a madrugada. A expectativa é que com as imagens das câmeras de segurança, esse homem seja descoberto e que, obviamente, dê conta de todo o material que foi furtado de dentro do veículo. Emanuela Braga, para o Cidade Alerta. Aí é de lascar, né, minha gente? Prejuízo de 20 mil pau. Você tem prejuízo de 50 conto, dói no bolso, que é desintera a feira, desintera a conta, desintera tudo. Imagina 20 mil reais. Adriana, por gentileza, coloca as imagens desses equipamentos. Se você, porventura, que está me assistindo, receber a proposta de venda desse material, chame a polícia. Chame a polícia porque isso é produto de furto, é crime. As pessoas que compram objetos sem nota fiscal, sem fazer uma compra legalizada, podem responder por receptação. Então vamos ajudar essa profissional, essa médica veterinária, a conseguir reaver aí, já não baixasse o prejuízo dos bens, né, dos equipamentos, o prejuízo do vidro que ela teve que pagar. Então quem souber do paradeiro desse material, entre em contato com a polícia o quanto antes.